Entrou no segundo dia a paralisação de cerca de 900 rodoviários do Grupo Progresso. A categoria cobra salário e gratificações que estão atrasadas. A situação hoje se repetiu com terminais de integração e ônibus que circularam lotados. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju, não houve avanço na negociação com a categoria que informa que só retorna aos postos de trabalho depois do pagamento integral da remuneração de setembro. De acordo com eles, os atrasos são recorrentes e até o momento foi pago metade do salário sem ticket à alimentação. O sindicato ainda informou em nota que segue bastante preocupado com essa situação e buscando apoio das autoridades públicas diante do colapso instalado na mobilidade urbana. Também disse que o setor vinha enfrentando dificuldades ao longo dos anos e teve a situação agravada com a falta de aporte financeiro e aumento de débitos com os impactos da pandemia. Com isso, estão parados 146 ônibus de 43 linhas e são afetados de forma direta aproximadamente 30 mil passageiros e prejudicados 140 mil indiretamente. Olha, a situação em resumo é essa. Mais um dia de paralisação, os trabalhadores tendo consciência da sua importância e só voltam ao trabalho quando tiver condições de trabalhar, que é com salário, com dinheiro no bolso, que é o que é de direito. Não é nada mais do que eles merecem. Aliás, eles merecem muito mais. Isso é o básico. Eu já vou ao vivo com a repórter Jéssica Cruz, que está na zona de expansão aqui da capital, meu diretor. É isso mesmo? Ela está no terminal do Atalaia. Já estou vendo a Jéssica aqui. Terminal da Atalaia. Boa noite, Jéssica. Qual a situação aí? Boa noite, Mariana. Boa noite para você que nos acompanha pela TV Atalaia, pelo Cidade Alerta Sergipe. Eu estou aqui sim, no terminal da Atalaia, na zona sul da capital. O cenário aqui é bem mais tranquilo do que a gente presenciou ontem lá no centro. É claro, o fluxo lá é bem maior mesmo. A demanda é bem maior. Vou até caminhar um pouquinho aqui com o seu Remy, que é meu cinegrafista, para a gente mostrar o cenário de agora e falar um pouco sobre essa história. São mais de 24 horas, quase 48 horas já, eu arrisco a dizer, se não houver mais alguma negociação entre a empresa e esses rodoviários. Mariana, você bem citou essa nota que fala sobre o pagamento de 50% desse salário. E a empresa quer pagar os outros 50% no dia 30 de outubro. Para esses trabalhadores é muito tempo e eles estão sem o ticket de alimentação. Então, hoje à tarde, inclusive, eu estive lá na porta da empresa e conversei com alguns rodoviários e eles falaram, olha, está muito difícil, não dá, não dá para a gente sustentar a casa com o que a gente recebeu hoje. A gente quer a outra parte também. Inclusive, Mariana, a empresa, ela escreveu uma carta e direcionou para esses colaboradores falando da situação financeira e pedindo, implorando praticamente para esses trabalhadores voltarem a trabalhar, voltarem a colocar os ônibus nas ruas. Porque, segundo a empresa, não há dinheiro para pagar o restante ainda. E com esses dias sem os ônibus nas ruas circulando, a situação fica ainda mais complicada. Falou sobre esse dia 30 de outubro, que é quando eles podem pagar, segundo eles, a outra parte desse salário. E também o ticket de alimentação falou sobre a situação financeira, que não está fácil, e pediu aí a compreensão dos trabalhadores. Bom, no momento, muita gente está dependendo desse transporte aí, que ainda não veio para a rua. Os trabalhadores estão lá, inclusive, para que esses ônibus não entrem na garagem, porque hoje, no início da tarde, a tentativa era de colocar os ônibus para dentro e eles não queriam isso. Eles queriam que os ônibus continuassem na avenida, na porta da empresa, lá na zona oeste da capital. Vou tentar conversar aqui um pouquinho com as pessoas. Esperando por muito tempo o ônibus? Não. Mas preocupada com essa paralisação do transporte público? Sim. Compreende tudo o que está acontecendo? O que a senhora acha? Eu compreendo também o lado deles, né? Porque eles também precisam, eu compreendo o lado deles também. Compreendo a senhora? Rosângela. E a senhora também está por dentro? Está sabendo de toda essa problemática que a gente vem enfrentando desde ontem? Sim, sim. Também defende esse posicionamento dos trabalhadores? Sim, eu compreendo eles porque eles trabalham diário, né? E a gente como usa o transporte, né? Aí precisa deles, né? Pois é, o pessoal, mais uma vez aqui, Mariana, compreendendo que sim, que eles precisam desse pagamento. São trabalhadores, né? Exerceram aí as funções durante todo esse tempo. Nada mais justo do que o pagamento. É claro que a gente entende o lado da empresa. Inclusive, hoje cedo, rolou um boato, uma fake news de que a empresa teria decretado falência. O Tribunal de Justiça de Sergipe falou que há um processo no Tribunal de Justiça ainda ocorrendo, na Justiça, mas esse decreto de falência ainda não aconteceu. A empresa, o jurídico da empresa também falou, desmentiu toda essa informação mentirosa, essa fake news que veio à tona e preocupou ainda mais esses trabalhadores. É bom você falar isso, Jéssica, porque ontem também circulou uma informação de que 80 funcionários seriam demitidos da empresa. A gente já tem, Jéssica, essa confirmação, se isso seria um boato, se isso seria fake news ou se de fato isso ia acontecer, porque são muitas informações, né? A gente sabe como é, principalmente esse momento de greve, que está de um lado a população querendo saber se vai resolver ou não, é claro que a população está nesse momento do lado dos rodoviários. A Jéssica, ontem, entrou ao vivo com a gente comprovando isso. Todas as pessoas que ela entrevistou disseram que, olha, eu estou aqui, é claro que eu estou chateado, mas não estou contrário a essa greve, não. Não foi isso, Jéssica, que aconteceu ontem? E, mais uma vez, o que é verdade e o que é mentira dessas histórias? Olha, eu estou bem atenta, inclusive, às notas que o CETRANSP vem emitindo. E fiquei bem atenta a isso também, a essa informação com relação à demissão desses funcionários, na carta que a empresa Progresso enviou para esses colaboradores, né? A empresa não se posicionou com relação a essa informação de possibilidade de demissão, não. Ela fala que, para manter tudo em dia, funcionários trabalhando, os ônibus têm que estar em circulação, é isso que a empresa diz. Mas lá na porta da empresa, inclusive, eu perguntei isso a esses funcionários, a esses trabalhadores. Eles disseram que o risco, eles imaginam que exista, sim, por conta de todos esses problemas. Então, eles acreditam, sim, nessa possibilidade de demissão desses funcionários, mas ninguém se pronunciou a respeito disso, nem o CETRANSP também, né?